É... Heitor! Creio que perdeu a viagem, o doutor Batista acaba de sair. Eu sei, mas é com o senhor que eu quero falar, o jornalista Serafim. Comigo? Sim. Aonde estão as apólices? Que apólices, Heitor? As apólices que o senhor pegou do cofre do doutor Batista. A fortuna da Catarina. Eu não sei de nada, Heitor, eu não sei de nada. Jornalista, sabe-se, não disfarce jornalista Serafim. O senhor foi visto na sala no dia do roubo. Eu já sei de tudo. Eu? Eu? Heitor, imagina, eu, trabalhando aqui na revista, no comitê político, correndo ainda por cima atrás de Dona Dalva, você acha que se eu estivesse fazendo tudo isso, eu estaria rico? Hein? Pensa. Não. Muito bem. Pensou, deu certo. As apólices não estão comigo. Ou o senhor está disfarçando? Não, não. Eu confesso, eu confesso. Eu fui até a sala sozinho quando o doutor Joaquim teve o ataque, mas eu não tive a oportunidade de fazer nada, Heitor. Agora estamos falando a mesma língua, não é? Estamos nos entendendo. Diga tudo o que sabe, jornalista. Tá bem. Eu digo, eu digo, mas com uma condição. Pessoal, se eu e você descobrimos quem pegou as apólices, você me dá uma parte. Eu já estou dividindo o que conseguir. Pois então, eu não digo o que sei. Então, eu arrebento o senhor. Hã? Arrebenta. Arrebenta, Heitor. Arrebenta e não fica com as apólices. Está certo. Eu aceito dividir alguma coisa. Mas não é tudo isso que o senhor está pensando, não. Está bem. Eu vou ajudar você a descobrir quem pegou as apólices. Mas, Heitor, me diga, você está morando na fazenda do Petruc, não está? Estou. Por quê? Não, porque eu só não pude entrar na sala porque aquele menino que a Catarina cria, o Buscapé, ele estava na porta da cozinha. Eu não quis ser visto, então eu me escondi. Mas isso não explica nada, jornalista. O Buscapé não ia saber abrir o cofre? Não, abrir o cofre não, mas com certeza ele viu quem entrou, quem entrou na sala de estudos e pegou as apólices. Ora, mas então por que ele não contou? Ora, por quê? Porque é um menino, é um garoto, Heitor. Agora, eu tenho certeza que se você perguntar a ele com jeitinho, sem assustar o garoto, Heitor, ele vai contar tudo. e aí nós damos um jeito de pegar o dinheiro. Jornalista Serafim, o senhor tem uma inteligência brilhante. Eu agradeço o elogio, Heitor, mas eu já sabia, a minha inteligência realmente é brilhante. e aí a minha inteligência brilhante, eu já sabia que a minha inteligência brilhante Socorro! Me larga! Não adianta que eu te socorro. Nós somos o socorro. Somos a polícia. Mas, socorro! Está pedindo socorro aos seus amigos ladrões. Mas o que vocês querem comigo? Só está presa, doutora Berenice. Presa como cúmplice num roubo. Vai ter muito o que se explicar, minha amiga. Então, vamos já para a delegacia. E lá eu espero que você consiga cantar como um sabiá.